Fala gurizada, beleza? Segunda-feira começando mais uma semana aqui no Magic Noobs e hoje com um arquétipo que eu gosto muito. Quem me acompanha aí há mais tempo sabe que eu jogo Magic é para irritar o adversário e não necessariamente para ganhar. Certo? Então a gente vai começar aí corrigindo um problema que já tinha no canal aí há um tempo. A gente fez 1000 no Pauper, a gente fez 1000 no Modern e o nosso 1000 no T2, ele está desatualizado, certo? Então vamos falar um pouquinho aí sobre, de repente, a build mais interessante de 1000 atual no T2. As duas cartas nas quais giram em torno esse deck e na qual também é muito importante que a gente tenha pelo menos uma cópia de cada no campo de batalha para a gente conseguir ter alguma chance, são Drowned Secrets, é um encantamento agora de guildas de Havnica de custo 2, que diz que sempre que a gente conjura uma mágica azul, o jogador-alvo coloca as duas cartas do topo do seu Grimório no seu cemitério. Então cada mágica azul que a gente faz, o oponente mila 2, se a gente tiver mais de uma cópia de Drowned Secrets em campo, ele mila duas vezes o número de cópias de Drowned Secrets. Outro encantamento que veio aí junto com o M19 é Psych Corrosion, essa custa 3, e sempre que a gente comprar uma carta, cada oponente coloca as duas do topo no seu cemitério. Então imagina o seguinte, vamos supor que eu tenha uma Drowned Secrets e uma Psych Corrosion em campo. Eu faço uma mágica azul, eu milo o oponente em duas por ser uma mágica azul, se essa mágica azul for uma mágica de compra, eu milo mais duas com Psych Corrosion e assim a gente segue o barco. Eu já dei uma dica do que vai acontecer daqui pra frente, então vamos dar uma olhada aqui nas próximas mágicas. A gente tem Opt, que é uma instantânea de custo 1, azul. A gente dá um Scry em 1, olha do topo, decide se a gente quer deixar no topo ou no fundo do Grimório e compra uma carta. Então esse é um exemplo perfeito do que eu falei. Se a gente tiver uma Drowned Secrets e uma Psych Corrosion, a gente paga uma mana pra milar o oponente em quatro. Uma por fazer uma mágica azul e outra por comprar uma carta. Também temos duas copas de Charta Corse, essa aqui é mais interessante ainda, porque a gente mila dois pela Drowned Secrets, se ela estiver em campo, e quatro pela Psych Corrosion, porque a gente vai comprar duas cartas. Dando continuidade, a gente vai ter aqui duas copas de Radical Idea, e a mesma filosofia, é uma instantânea de custo 2, compra uma carta, e ela tem Jump Start, que é uma mecânica nova que veio agora com guildas, que diz que a gente pode castar ela do cemitério, descartando uma carta na mão, e depois ela é exilada. Então a gente mila em dois oponentes, caso a gente tenha uma Drowned Secrets, por ser uma mágica azul, e mila mais dois pela Psych Corrosion, por comprar uma carta. De uma maneira muito parecida, temos quatro copas de Chemsters Insight, também de guildas de Havnica, é uma instantânea de custo 4, a gente compra duas cartas, e também tem Jump Start. Agora vem o motivo da gente usar o branco junto com o azul, que são as remoções. A gente tem aqui quatro cópias de Sillaway, ela é um encantamento de custo 2, com lampejo, com flash, e quando ela entra em campo de batalha, a gente exila a permanente alvo virada que o oponente controla, até que Sillaway deixe o campo de batalha. Duas cópias de Ixalanx Biring, é um encantamento de custo 4, quando ele entra no campo de batalha, a gente exila a permanente alvo que o oponente controla, até que Ixalanx Biring deixa o campo de batalha, e o oponente não pode castar mágicas com aquele mesmo nome da carta exilada. Essas duas cartas são excelentes contra a enxurrada de Fênix que a gente tem, as Arc Light Fênix, contra cartas que voltam do cemitério e tal, é muito bom, porque a gente consegue exilar, e assim dá uma freada na estratégia do oponente. Continuando aqui as nossas remoções brancas, temos duas cópias de Céu do The Wreck, de uma instantânea de custo 4, exila todas as criaturas atacantes que o jogador-alvo controla, aquele jogador pode buscar no seu grimório, pelaquela quantidade de terrenos básicos, e colocar no campo de batalhas virado, depois embaralha aquele grimório. Então, também é uma maneira muito boa de lidar com aquelas criaturas que voltam do cemitério, porque a gente acaba exilando elas. Também temos quatro cópias de Cleansing Nova, é um feitiço de custo 5, sendo duas brancas, e a gente pode escolher um de dois efeitos. Ou destrói todas as criaturas, ou destrói todos os artefatos e encantamentos. A gente vai usar, na maior parte, o primeiro efeito de destruir todas as criaturas, para a gente dar uma segurada naquele deck mais agressivo. Caso o oponente tenha aí Ixalan's Byling, tenha congerado um Ixalan's Byling no nosso Psychic Corrosion, ou Drown Secrets, ou enfim, qualquer coisa que tenha pego aí os nossos encantamentos, aí, de uma maneira mais rara, a gente vai destruir todos os encantamentos e artefatos, para ter as nossas cartas de volta. Como cartas de suporte, aí a gente vai ter duas cópias de Negate, é uma instantânea de custo 2, sendo uma azul, a gente dá counter na mágica que não seja de criatura, muito bom contra Planeswalkers e remoções, etc, etc, etc. Uma cópia de Sorcerer's Spyglass, é um artefato de custo 2. Quando ele entra no campo de batalha, a gente olha a mão do oponente, escolhe o nome de uma carta, e as habilidades ativadas de fontes com aquela carta, com o nome daquela carta, na verdade, não podem ser ativadas, a menos que sejam habilidades de mana. Então, é muito bom contra Planeswalker também, muito bom contra habilidades ativadas de criatura, e assim por diante. E também temos uma carta aqui que funciona muito bem nesse deck, que é o Tefere. Primeiro porque ele é uma mágica azul, então ele funciona bem com Drown Secrets, e a gente pode ativar um mais um dele e comprar uma carta ativando o Milling do Psych Corrosion. O resto, vocês já estão ligados, ele pode dar Bounce, e o Ultimate dele é praticamente GG, a gente ganha um emblema que diz que sempre que a gente compra uma carta, exila a permanente alvo que o oponente controla. Na nossa base de mana super tranquila, nós temos 7 ilhas e 4 planícies de lendes básicos, 3 copas de Memorial to Genius, é uma lende não básica que entra virada, ela pode gerar uma mana azul, ou a gente pode pagar 5 manas sendo uma azul, virar e sacrificar um Memorial to Genius, e comprar duas cartas, o que é muito bom que a gente pode renovar a nossa mão, e ainda ativar o Milling do Psych Corrosion, milando o oponente em 4 cartas, 2 por cada draw. Finalizando, temos 4 copas de Glacial Fortress, a nossa Checkland azul e branca, ela entra no campo de batalha virada, a menos que a gente controle uma planície ou uma ilha, 4 copas da nossa Tapland Mandarin River, também azul e branca, ela pode gerar, ela entra no campo de batalha virado, independente do que estiver no campo de batalha, e adiciona uma mana branca e uma mana azul. A gente ainda não tem a nossa Checkland azul e branca para usar no deck, isso vai vir na próxima coleção, a Ravnica Legions, e eu acredito que quando vier essa coleção, por essa guilda azul e branca, a guilda Azorius, ser focada junto com as outras 4 guildas que faltam, eu acho que esse deck vai ficar bem interessante com a próxima coleção. E duas copas de Field of Ruin, ela adiciona uma mana incolor para a nossa reserva, ou a gente pode pagar 2, virar e sacrificar, destrói a permanente, aliás, destrói o terreno não básico alvo que o oponente controla, e cada jogador procura no seu Grimório por uma Lende básica, coloca no campo de batalha, desculpa, e então embaralha o seu Grimório. Muito bom aí para lidar com aquelas Lendes, né, que são transformadas, vindo de outras permanentes, tipo as Canta, enfim, coisas do tipo. Beleza, gurizada? Eu espero que vocês tenham gostado da ideia do deck, quarta e sexta, para quem está chegando agora, a gente faz o gameplay do deck que a gente apresentou na segunda, então espere ver gameplays com esse deck no Arena aí essa semana, por isso eu não apresentei sideboard dele, a gente vai jogar algumas partidas de melhor de 1 no Arena, e a gente vai se falando. Espero que todos tenham uma excelente semana pela frente, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!